A massagem nos pés que alivia a dor do quadril é nessa região aqui, toda essa área que envolve o teu calcanhar, nós temos o pontinho de quadril, você faz o trabalho desse ponto para aliviar as dores que estão acontecendo na articulação do quadril, na região da coxa, tá bom? Toda dor, todo desconforto na região de quadril e coxa ou bacia, o pessoal costuma chamar a região de quadril de bacia, mas na verdade é a pelve, todas as questões que acontecem nessa região, você pode auxiliar aí com o trabalho do ponto de quadril e eu vou te mostrar o trabalho agora. Vamos aprender aqui a localizar o pontinho do quadril. Ele também fica na lateral do seu pé, assim como o vídeo anterior, onde eu ensinei o ponto de joelho e cotovelo, então a região lateral do pé é a região aqui do mindinho para fora, tá bom? Então, ó, dedo mínimo para fora, certo? Então vamos aqui, ó, região do calcanhar, bem nessa voltinha aqui do calcanhar, você vai trabalhar o ponto do quadril da seguinte forma, ó, você pode fazer assim, tá? Você pode estimular com o dedão, também fazendo deslizamento, um vai e vem, em toda essa área aqui do calcanhar da pessoa. Faça um minuto, se você tem dor aí no quadril, aplique um minuto dessa massagem diariamente nos dois pés. Ó, aqui no outro pé, tá nessa área aqui, eu posso fazer dessa forma, eu posso fazer assim também, da forma que eu preferir ali e da forma que ficar mais confortável para mim ou então para o meu cliente.